Vamos ver, que venha o próximo, o grandão. Não, doutor, eu também não vou servir a mim, a altura faz tão mal. Sim, isso se nota. Já dizia um médico psiquiatra, quanto maior a altura, mais alta a sua loucura. Mas que boa piada, essa eu vou mandar para os trapalhões.